Bom dia pessoal, aqui é o Thiago do Aprendizagem Viva e eu gostaria de gravar um pequeno vídeo de depoimento de presente de aniversário para o Márcio Okabe, parabéns Márcio e queria aqui em alguns segundos expressar o que eu aprendi, o que eu absorvi vendo o Márcio gravando vídeos como esse Bom, a primeira coisa que me despertou foi o quão simples é a gente ser e não deveria ser diferente com uma mídia digital na nossa mão e para poder registrar momentos como esse porque eu acredito que o mais importante é o conteúdo que a gente vem transmitir através desse veículo virtual que pode alcançar milhares de pessoas em um segundo e realmente isso é a essencial da coisa agora a forma que vai fazer, a produção que vai ser feita, isso é secundário isso o Márcio deixa muito claro nas exposições dele e de novo, eu quero encorajar todo mundo que sente que tem um conteúdo algo por trocar, algo por compartilhar não tenha medo, não tenha vergonha seja você mesmo na frente da câmera você é sempre o mesmo então um grande abraço, parabéns Márcio continua aí na sua simplicidade e cara, muito sucesso para você valeu!